O número de refugiados no mundo ultrapassou 70 milhões de pessoas no ano passado. E os dados são da ONU. Depois dos sírios que vivem uma guerra, os venezuelanos formam o segundo maior grupo a buscar abrigo em outros países. Aqui no Brasil, eles são quase 160 mil. Extremo leste de São Paulo. O centro de acolhimento de refugiados é o novo endereço de mais de 160 venezuelanos. Há pouco mais de um mês no Brasil, José Canales tenta aprender o português. Se você não fala, é uma parede que você precisa saltar. O dormitório enorme simboliza bem a mudança drástica que os refugiados enfrentam. As casas que tinham ficaram para trás, os pertences que trouxeram são poucos. O desafio agora é recomeçar a vida em terra estrangeira. A maior dificuldade deles é conseguir um trabalho. E mesmo quando isso acontece, depois de meses ou até depois de mais de um ano, raramente eles conseguem exercer a profissão que já tinham. Luiz Manoel, especialista em cabelos e maquiagem, lamenta por ainda não trabalhar aqui com o que mais gosta. Não é por dinheiro, é por vocação. É a minha vida, diz ele. Segundo a ONU, 70 milhões de pessoas fugiram de guerras, perseguições e conflitos no mundo. Só a crise na Venezuela provocou a saída de 4 milhões de cidadãos. Quase 170 mil vieram para o Brasil. É o caso de Frances. A advogada, ela trabalha agora como assistente administrativa. Conseguiu a vaga por meio de uma ONG que ajuda na recolocação profissional. A gente consegue devolver essa questão da dignidade, da autoestima e da possibilidade da pessoa realmente se integrar no país. Uma oportunidade em que todos ganham. A equipe vai amadurecendo junto. Isso é um ponto importante também, porque a gente fala de um profissional que ele é de vanguarda. Ele larga um país e topa um desafio. Mas para a Frances é preciso deixar claro que ser um refugiado não é uma escolha. Você sai, mas não deseja sair. Quando você sai sem nada em suas mãos, sou um voluntário. Eu sei migrante, eu sou um migrante, eu não queria sair de lá.